E aí galera, hoje está acabando o primeiro dia do Next, evento da Google aqui, em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. O evento foi bom, teve alguns anúncios de novas APIs, principalmente de machine learning, tem um API de processamento de vídeo bem interessante. E o pessoal da Google aqui tomou uma batida muito de segurança, de ter rede segura, de ter rede eficiente. Tem cases que a gente viu aqui hoje da Waze, que ganhou 10% de redução de latência em load balancer, só por causa da infraestrutura da Google versus a infraestrutura da Amazon. Então, tem bastante coisa interessante acontecendo aqui e esse foi o primeiro dia. Valeu!